Oi turma! Casa e o Palmeiras tomando gol! Cabe, eu tinha que ir na farmácia e liguei a televisão os caras estão memorando liguei a televisão e o Samorendo de Armagro fazendo 1x0 no Palmeiras Romana! 1x0 o Palmeiras com reserva 1x0 o Samorendo pode estar pintando crise em palestra pode estar pintando crise em palestra se o Palmeiras não ganhar do Santos e o Agam poupou todo mundo como os dois últimos anos o Palmeiras também poupou na primeira rodada pra jogar final com a distância esse time aí apesar que o grupo do Palmeiras não, o São Lourenço vai escutar com o Palmeiras a barraca, mas eu acho que o Palmeiras satisfica pra nem chegar, eu fui na farmácia e quem atendeu os caras estão morando 1x0 Palmeiras, 1x0 São Lourenço pra cima do Palmeiras segura esse time aí ano passado eles perderam a primeira pro o Palmeiras e quase é campeão o Palmeiras tá jogando tá em paulista e não jogar reserva e não reserva se ele não jogar aí desencane tá em paulista reserva e não reserva e não jogar tá em paulista eu não vi a escalação mas deve estar jogando vai aí, vai aí paulista segue a sua saga de não jogar nada no Palmeiras já saiu do jogo tá rolando o segundo tempo o Palmeiras, o Palmeiras depois que tomou o gol até melhorou mano melhorou, o Rony teve uma chance quase fez um golaço mas tá com cara do São Lourenço fazer o segundo que o Palmeiras empatar o problema é que esse time do Palmeiras é lazareto né aí três anos que o Palmeiras estreia jogando pros reserva pra jogar a final do campeonato paulista e termina na melhor campanha na Libertadores lá no rabo isso prova que o Paulistinha vale muito não ganha domingo do Santos pra ver a crise que arruma não ganha não ganha do Santos pra ver a crise que vai arrumar é, o Paulistinha vale filho o Palmeiras tá jogando aqui tá até jogando bem no segundo tempo o Palmeiras tá até jogando bem mas depois que saiu o Caio Paulista o time melhorou mais ainda e o Palmeiras tá bravo com o Caio Paulista que não tá jogando nada no Palmeiras o Palmeiras tá curto o Caio Paulista tá com quase carai quase gol do São Lourenço nossa lá atrás puta que pariu e segue o Palmeiras será que o São Paulo não quer o Caio Paulista não larga a mão entrar com o Rony e Breno Lopes Caio Paulista e Argentina e achar que vai ganhar o jogo o Palmeiras o Palmeiras tá bravo com o Caio Paulista um ataque com o Caio Paulista e Breno Lopes não machuca ninguém a torcida do São Paulo tava chorando pela saída do Caio Paulista agora quem tá chorando sou eu com o futebol nesse barco o que o São Paulo quer pra ganhar devolver o Caio Paulista sério finge que nada acontece que ele tava de férias e volta pra lá Caio Paulista é ambidestro né ruim com as tuas eu nunca vou entender o motivo da contratação de Caio Paulista pula o muro de novo Caio Paulista pula porra nenhuma já é olha o gol aí olha o gol do São Lourenço ai carai p*** ai se o São Lourenço faz o gol Caio Paulista o cara quebrando a TV chupou o Meredes carai p*** p*** faz o gol p*** não tá xingando já tem ninguém infeliz com o Caio Paulista todo mundo xingando o Caio Paulista todo mundo chega domingo e vai falar uma notícia já pensou? o que que pariu todo mundo xingando ele o Breno Lotti todo mundo tá bem no segundo tempo saiu nossa o gol que ele errou cara um gol que o Palmeiro errou rapaz nossa sozinho o Palmeiro tá bem com esse mês depois saiu o Caio Paulista Caio Paulista jogando na área titular do São Paulo pra não conseguir jogar bola no Palmeiro e a pessoa chega domingo e faz o gol de título tá pensou? chega domingo Caio Paulista e faz o gol de título do Palmeiro? do Paulistão? ó não tá jogando nada o Palmeiro tá bem ó eu vejo que um empatezinha aí cairia pro Palmeiro aí mano tá louco o Lourenço teve duas chances aí irmão ó o Palmeiro o gol empatou olha o rabo cara porra teve a chance cara porra só o Lourenço teve a chance pra fazer o segundo gol o Palmeiro empatou ai no rabo parais pô caralho o São Lourenço poderia ter matado o jogo o Palmeiro foi lá e empatou pô porra porra que caralho porra faz o gol o time do papo né porra quantos minutos tá essa porra você vê a chance cara o Palmeiro tá melhor em outra falar pra vocês sério é melhor o empate mesmo era mais justo o Palmeiro tá melhor em segundo tempo São Lourenço chegou duas vezes é é não fez carai ai ó vai daí embora ah cagou pu puta que pariu o cara de uniforme branco cara ah louco cagar cara é mano tem que o Palmeiro vira ainda ai mano eles vão achar o gol se você tiver oportunidade você tem que matar o jogo matou matou o Palmeiro vai virar o jogo imagina se vira é tá louco pariu cara o Palmeiro é foda demais viu mano só dar o Palmeiro o Palmeiro tá bem no jogo o Palmeiro serve marcado pelo Mirala é time Copernia mais tá louco vai chegar muito forte de novo hein menos elenco o elenco curto e o Palmeiro dá pra você brincar e vira 85 minutos quer ver só dar o Palmeiro esse tipo São Lourenço também o Palmeiro vai passar a passo já era pra ter que matar mano isso ai é o Faria lá que pegou pegaram ele cara Né Naves só dar o Palmeiro só dar o Palmeiro cara o Caio Paulista saiu o time melhorou o Caio Paulista jogou de atacante o Palmeiro está bravo vai São Lourenço vai vai ei ai pô perdeu a bola só dar o Palmeiro quase quase que time ladarenta e cara o Palmeiro vai ser campeão Paulista tanto vai aguentar não quase o Flaco Lopes fez o gol olha olha esse é um golaço nossa ia ser um golaço o cara do 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 coisa aqui olha essa Lorena ai São Lourenço ai o Palmeiro tá tomando sufoco aqui vai acabar o Palmeiro tomando sufoco aqui agora vai ter var aí mano vai ter var Onde ele estava vendo a repetição? O que ele estava olhando aí? Ih! Acabou! Acabou! Achei que ele ia olhar o VAR, rapaz! Achei que ele ia olhar o VAR do Puzinho, o pênalti aí contra o Palmeiras, caralho! Olha lá! Foi um estresse! Porra! Mas o Romani agradeceu a pessoa! Achei que está escantei com o Dolores, caralho! Ah! Está tirando! Porra! O cara que teve a chance para matar o jogo, velho! Dois básicos no Bolaço, Flap Lopes! Nossa! O cara teve a chance para matar o jogo! Não matou! E o Palmeiras foi lá e empatou! Porra! É o time do Papa, né? São Lourenço! Esses jogadores mudaram o Palmeiras no segundo tempo... São Lourenço que é o único time grande da Argentina que não tinha libertadores! É o último que ganhou! O cara está quase dormindo aqui! Ô Luiz, com as circunstâncias de poupar... Acertei! Teve a chance para matar duas seguidas, velho! Não matou! Eu falei! Vai, vai, vai! Vai tomar o empate! Tomaram, filha da puta! Ô! E o Palmeiras empata na Argentina um a um com as reservas e jogou bem o Palmeiras! Principalmente segura o tempo o Palmeiras e merecia o empate! E o Palmeiras empata na Argentina com São Lourenço! Ô! Caralho! Olha aqui, ó! Piquerei joga demais, né? Rolaço! Piquerei joga muito, mano! Piquerei joga muito, mano! O Palmeiras vejo o Vila e depois do Piquerei! Com as reservas aí, eu vou falar com você! O empate foi mais justo! O Palmeiras jogou melhor no segundo tempo! Ah! Na Argentina, mano! O único time que está bem horrível! Que o Palmeiras empate com os reservas aí! O Palmeiras é de massa, né? É golpeiro pra caralho! Estava vendo os números da Libertadores! O Palmeiras é... O time de melhor número do Brasil é o Palmeiras! E de novo o Palmeiras! E tem muita experiência nesse tipo de competição! O Palmeiras! Lucas Gutiérrez está em volta com o Paulo Nunes! Tem participação do Papai Joel! Empatou um a um! Valeu! Palmeiras! Firme na Libertadores mais um! Vai chegar! Palmeiras! Palmeiras chega de novo! E agora tem a final do fim! Valeu! Um abraço! Tchau! Daí Paulista bombou! O Palmeiras está bravo na internet com eles!